Estou filmando o casarão aqui do outro ângulo Aqui a área de trás Aqui o Cacimbão O pé do coité E quem me mata aqui Aqui está o Cacimbão Cacimbão larada na pé do Fundo de lei Banheiro Aqui o banheiro Está aí o registro do casarão E o conhecê no celular Fundo de lei E o conhecê no celular